Nós já mostramos aqui no Super Bowl Brasil como é arriscado o trabalho dos salva-vidas de rodeio. E um desses bravos profissionais que entram em cena quando o bicho pega é Lucas Belli Teodoro, o gauchinho. Meu nome é Lucas Belli Teodoro, conhecido como gauchinho. Sou um dos salva-vidas do Brama Super Bowl PBR. Tudo começou numa brincadeira quando eu fiz amizade com o Salva-vidas. A gente estava naquela época de moleque, de 12, 13 anos, que estava querendo começar a montar em boi. Na época o Turco montava, eu montava, ele tentou montar também. Trazia os boi para treinar aqui, só que ele era muito molão demais, tomava uns tom muito feios. E a turma inteira brincava, o gauchinho, larga a mão disso, vai acabar morrendo ainda. Eu tinha muito medo de boi, quando comecei. E aí nem falei, ah, isso aí eu acho que não vai dar certo, não. É, hoje eu me acostumei com medo, né, mas o medo a gente sempre tem que ter, porque o medo é a nossa segurança. Você tem que ter o medo e o respeito pelo animal, porque se ele soubesse a força que ele tem, a gente não conseguia mexer com ele, não. Antes, a minha mãe não gostava muito, quando eu comecei, em alguns momentos pediu para parar, que não era isso que ela queria para mim, mas hoje ela respeita, hoje apoia. Eu fui contra, não queria, mas aí ele insistiu, insistiu, até que eu concordei e aceitei. Eu queria que tivesse estudado, entrou duas vezes na faculdade, mas não quis saber. Começou a faculdade veterinária, mas aí ele entrou para o mundo do rodeio e desistiu da faculdade. Fui me apaixonando cada vez mais pelo trabalho de salva-vidas, por poder ajudar o próximo também, ajudar um peão. E para mim é uma adrenalina muito grande a hora que eu estou ali de frente com o boi, a hora que eu tiro um boi de cima de um peão. O gauchinho é uma pessoa demais, demais. Sempre que de dentro do breit, você amarrou a mão no boi, você olhou dentro da arena, você viu o gauchinho lá, o olho dele está tipo de uma raposa numa galinha. Entende? Atento a qualquer coisa, pronto para qualquer hora. O que devo praticamente é minha vida a ele, quantos boi que ele já não tirou de baixo. Ele entregou o corpo dele, ele caiu na pena do touro para salvar um peão. Ele acha espetacular, é um moleque consciente pra caramba. O nosso companheiro outro dia perdeu três dentes da boca, o péssimo. E na hora que a gente foi ver ele no ambulatório lá, no que a gente chegou e viu ele só com um dente da frente na boca, a gente não aguentou e começou a dar risada. Cheguei no fundo dos brilhantes, estou lá todo preocupado, estava sem meus dentes, que não tinha como colocar ainda uma ponte provisória, porque estava inchado um pouco ainda. Ele chegou todo contente, com o presente embrulhado, eu falei, nossa, vai dar um presente pra mim, eu achei que era uma camisa, alguma coisa assim. Não abre aí, parceiro, é uma coisa da hora, você vai gostar. Abri o presente, fui abrindo aquele monte de papel, fui tirando, fui tirando, aí o presente foi encurtando, né? Eu falei, mas gente, um presente tão grande já ficou pequeno, quando eu abriu uma dentadurinha de vampiro. Ele falou assim, agora você pode usar que você não vai ficar feio na filmagem, agora você vai ficar bonitinho na filmagem. Quando eu entrei na PBR foi no ano de 2010, que eu fui num evento de Sumaré. Aí no outro ano de 2011, eu já entrei o ano inteiro trabalhando nessa etapa Master do Top 40. E pra mim, o rodeio que marcou muito pra mim foi Barretos. Fiquei olhando, que nem um bobo, né? Fiquei olhando pra baixo, pra cima, do tamanho que era aquilo ali. A montaria da final do Aerocoboy, a última montaria do Paulo Lima, no Toro Bipolar. Eu consegui entrar no lugar ali, que depois eu fiquei surpreso de onde eu entrei naquele boi lá. É, o boi deu um pulo, já entrou rodando pra direita já. Aí derrubou o Paulo Lima, que ele tava vindo pra rodar em cima do Paulo Lima. Eu entrei entre ele e o Brecht e consegui passar na frente dele antes que ele chegasse no competidor. Foi pra encerrar com chave de ouro Barretos também. Ele é um cara que conquista, ele é vencedor. Ele tinha um sonho de estar na PBR, hoje ele está na PBR. Ele tem um sonho pros Estados Unidos, sei que ele vai conseguir isso. É um sonho que eu tenho de ir pros Estados Unidos, trabalhar nos rodeios lá. Por intermédio da PBR do Brasil, eles estão me ajudando a ir pra lá. E eu faço inglês também, aula de inglês, pra mim poder chegar lá e não passar tanto aperto, né? Eu trabalho muito. Eu preciso preparar minha saúde. Vai fazer falta aqui, mas a gente vai pra lá visitar. Da bagunça, porque ele sempre foi assim meio desorganizado. Do carinho, da conversa. Eu fico contente, porque ele tá realizando um sonho dele, entendeu? O Lucas é um cara de opinião formada. Se ele fosse ouvir a opinião minha e da mãe dele, ele não estaria trabalhando hoje como salva-vidas. A fé pra gente ali dentro é o que nos dá força pra estar ali, eu rodei inteiro, a semana inteira trabalhando. Peço pra Nossa Senhora, pra Jesus Cristo me abençoar, me proteger e sair dentro da arena vitorioso. Porque a nossa vitória é a saúde, né? Bom, mas o gauchinho é esse cara que vocês veem aqui no dia a dia, trajado. Ele é um cara sertanejo, eu admiro, sou fã dele nessa parte. Porque um garoto novo como ele, se ele fosse um lambão qualquer, ele não tava onde tá. E hoje, não porque ele é meu amigo, é um dos melhores do Brasil, mas não é mole não, o menino é firme. Eu tenho muito orgulho do Lucas e sou fã do gauchinho. E aí E aí